Essa anistia está prevista no Refis, que é um programa de refinanciamento de dívidas do município. Eu converso agora com o secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Maurício Franco. Maurício, explica pra gente o que é o Refis. O Refis é uma oportunidade que a Prefeitura dá para aqueles contribuintes que estão com débitos em atraso, nos mais variados impostos municipais. No nosso caso, ele se aplica para aqueles débitos que foram inscritos na dívida ativa até 31 de 12 de 2018. Esses débitos, ou esses contribuintes, seja pessoa física ou pessoa jurídica, serão beneficiados pelo Refis. Quais as condições para quem não pagar à vista? São duas modalidades. O Refis, para quem está pagando à vista, ele tem que fazer o pagamento até o último dia útil do mês e adesão. Pagando à vista, há um desconto de 100% da multa, portanto não há multa, e há um desconto de 50% dos juros para o pagamento à vista. Para o pagamento parcelado, o desconto é de 60% na multa e de 40% nos juros. Lembrando que o parcelado, o prazo máximo é de 18 meses e tem que ser concluído o pagamento até dezembro de 2020. Como aderir ao Refis aqui de Santos? Há duas modalidades. O contribuinte pode entrar direto no site da Prefeitura, santos.sp.gov.br. Do lado direito do site há uma opção dívida ativa, clica em dívida ativa, já vai abrir um banner onde consta adesão à anistia. Ou diretamente no Roupa Tempo, que é na João Pessoa 246, durante a semana das 8h às 17h, sábado das 8h às 13h, ele faz pessoalmente a adesão. É importante que leve uma inscrição municipal ou inscrição da dívida ativa, enfim, um documento, um número relativo ao débito que ele quer saudar, ou parcelado ou à vista. Qual o montante que a Prefeitura calcula que tem a receber de dívidas? O total da dívida ativa da Prefeitura é de cerca de 1 bi e 600 milhões de reais, mais ou menos. Mas esse é um valor, é um número histórico do total acumulado. Por ano, a gente faz o lançamento de dívida ativa de cerca de 50 mil lançamentos, mais ou menos. Obrigado, secretário. Lembrando que no ano que vem, que é ano eleitoral, o Refis não poderá ser colocado em prática. Carlos Lopes para Santa Cecília TV.